A literatura pode ajudar no processo de formação de acadêmicos de direito. Obras nacionais estão sendo usadas para estimular a reflexão sobre os direitos humanos no Brasil. O conteúdo foi abordado durante o circuito Ciência em Casa, realizado pelo canal da PUC Goiás no YouTube. E teve como tema o Pensar os Direitos Humanos por meio da obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que retrata o drama de uma família nordestina. É um olhar que, através da literatura, os autores e suas narrativas propõem, muitas vezes, antecipar o que o direito vai, posteriormente, incorporar o seu ordenamento jurídico. Através dessas narrativas, os personagens expõem sua forma de pensar, sua forma de se inserir no mundo e, muitas vezes, apresentando uma posição crítica perante a sua própria existência, o Estado e o seu direito. O encontro virtual foi acompanhado por mais de 220 pessoas, entre membros da comunidade e internautas de todo o país e também acadêmicos de direito da PUC Goiás. Um espaço para o debate e também de complemento para a formação universitária. A literatura, assim como os cases e o próprio direito, estimula esse jurista mais crítico, esse jurista com posições mais humanizadas, mais refletidas, e não apenas um mero operador abstrato e descomprometido com a realidade, com o processo civilizatório, o qual ele deverá se inserir e transformar.